Ai vais soeirar, bum bum, vai arrebentar, bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bum bum, com as mãos no ar Bum bum, vem balançar, vem curtir para a noite afara E vais soeirar Bum 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 Já arrebentou a música no ar O povo vai dançar ao ritmo do bum bum É sensação, é ritmo de verão É furo à diversão que tu vais amar E vai bombar Bum 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 Canta o meu baby Vem, vem, vem Vai explodir Bum 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 Vem dançar também Ai vais soeirar Bum bum Já arrebentou, tu vais ser o meu par E vamos arrasar ao ritmo do bumbum É sensual e não há nada igual O ritmo tropical que tu vais adorar E vai bombar Bumbum, bumbum, come to me baby Vem, 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 vai explodir Bumbum, bumbum, vem dançar também Ai vais chorar, bumbum, vai arrebentar Bumbum, e vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bumbum, com as mãos no ar Bumbum, vem balançar, vem curtir pela noite fora Ai vais chorar, bumbum, vai arrebentar Bumbum, e vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bumbum, com as mãos no ar Bumbum, vem balançar, vem curtir pela noite fora E vai estourar Boom, 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 boom Bumbum, e vai bombar Boom, 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 come to me baby Vai, 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 vai explodir Boom, 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 vem dançar também Ai vais esperar, bum bum, vai rebentar, bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bum bum, com as mãos no ar Bum bum, vem balançar, vem curtir pela noite afara Ai vais esperar, bum bum, vai rebentar, bum bum E vais curtir este som que está na moda E vais saltar, bum bum, com as mãos no ar Bum bum, vem balançar, vem curtir pela noite afara E vai chorar